O que é isso? O que é isso? Você... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? É um lugar para o próximo. Aigis! O que é o senador? O Fuka? Ela vai fazer isso. Não é possível que ela esteja? Espera, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas... você tem que ter a capacidade de poder? A山岸 vai para Aigis. A gente não pode ter que me descanso. Senada... Eu e Amada já escolhemos. Isso é uma guerra. É um problema. Aikis, você pode ter uma carta para a sua casa? Você pode ter uma carta para a sua casa? Eu... eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou ter uma carta para você. Se você não pode ter uma carta para a sua casa. Eu não tenho dinheiro para você, mas eu vou deixar o meu chão. Não... Eu não posso fazer isso. Então, eu vou mostrar a sua expectativa. Eu não posso fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Não é isso? Por que você está fazendo isso? Aigis, eu vou te ajudar. Minha senhora... Não vai parar... Assim... Estamos preparados! Eu tenho um pouco tempo. Minha minha esperança. Trânsito! O que é isso? O que é que você tem o que está indo? A gente vai te dar uma dada. Mas, não dá ajuda! A gente vai te dar uma chance, é isso que eu estou te dar. O que é que eu estou a fazer? 4 e sure um O que é isso? A CIDADE NO BRANÇA Eu fiz um caminho Eu tenho meu nome É isso Eu tenho a CIDADE NO BRANÇA Tchau! Muito bem, Lola! Apa que você tem todo, Alman? Agora, Lola! Por favor! Quisimente! Esta é a merda. Quisimente! 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 Este é o caminho de fora! Você já está em fazer isso! Pode acabar com a legais! Você não tem rosalhar! . . . . . . O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí É isso, né? Bem... Bersodas! . . . . . . . Então, você tem que fazer a luta com o que você quer. Deixar! 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 Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. Ainda não é um problema. Eu tenho um plano de minha perda. Eu tenho um plano de minha perda. Apenas o jogo. O que é isso? Apenas o jogo. Apenas o jogo. Apenas o jogo. Apenas o jogo. Ah! Vamos lá! Ah! 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 Agiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr E aí O que é isso? O que é isso? Não é... O que é isso? Porque... Não é assim... É o que eu quero fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso chamar a minha irmã... Eu não posso chamar a minha irmã... Eu não posso dizer isso? Eu não ia me amar... Mas... Você é meu irmão... Eu não sou minha irmã... Eu não quero que eu farei essa história... Eu não posso falar... O que você não gosta de me, eu sempre vou guardar você. Obrigado.